Tema de hoje no Rods Online, festivais de metal e de rock de uma maneira em geral Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Muito obrigado a você que está retornando a casa Muito obrigado a você que está sempre apoiando o canal, comentando os vídeos Tamo junto, hein? E pra você que está chegando agora, não conhecia o canal ainda Vai lá, já se inscreve E vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto O Festival Rock in Rio já passou Mas vi muita gente ainda comentando em relação a não ser festival de rock Que deveria ter mais metal E aí eu resolvi fazer esse vídeo aí com um tema em festivais de metal e de rock de uma maneira em geral Até pra gente poder trocar uma ideia Vou apresentar aqui alguns argumentos Mas a intenção desse vídeo é a gente trocar ideia Então vou pedir pra vocês comentarem aí também sobre esse tema aí Bom, o que acontece? Na Europa, principalmente na Europa, nos Estados Unidos tem também Tem no Japão, mas principalmente na Europa tem muitos festivais voltados exclusivamente por metal Então a gente tem o exemplo aí do Download Festival Que era conhecido como Monsters of Rock Que é o Donington, né? Que é feito lá em Donington Já desde 1980 A gente tem o Grass Pop na Bélgica Tem o Gods of Metal na Itália Tem o Vaken na Alemanha Tem o Hellfest na França E uma série de outros festivais menores E aí eu vi muita gente falando O dia do metal no Rock in Rio Ele foi o dia que os ingressos se esgotaram mais rapidamente Parece que em 4 horas já tinha esgotado todos os ingressos E aparentemente foi o dia que Embora eles falem que a quantidade é a mesma Mas aparentemente Parecia que era o dia que estava mais lotado Desde cedo, né? Pelo menos desde cedo Porque eu acho que a quantidade é a mesma Acho que eram 100 mil pessoas por dia Mas o dia do metal Na hora do show do Nervosa Lá por volta das 15 horas Estava muito mais cheio do que de costume A cidade do rock Bom, mas aí a questão é a seguinte Muita gente comentando O dia do metal Foi um sucesso Na minha opinião Foi um dos dias assim de metal Voltados para o metal Para o rock Foi um dos melhores dias Um dos melhores lineups De toda a história aí do Rock in Rio De 2011 para cá Que foi quando foi a retomada Então é fato O dia do metal foi um sucesso Isso aí é fato E aí muita gente falando Pô, tinha que ser um festival de rock in Rio Só de metal Rock in Rio só de rock E aí era sobre isso Que eu gostaria de falar Bom, estava lendo esse Bom, já mostrei na verdade Esse livro aqui do Do Paulo Barão Paulo Barão Não sei como pronuncia corretamente Vocês podem colocar aí nos comentários Caso você saiba como é que pronuncia corretamente Aqui ele conta as experiências dele O Paulo além de empresário Ele é produtor de shows também E aí Eu não sabia disso E ele produziu Aquele festival que teve em São Paulo Tô olhando aqui na tela Ele produziu O Live and Louder Em 2005 E em 2006 E aí depois teve uma edição em 2013 Que não foi produzida por ele No espaço das Américas Bom, aí o que acontece é o seguinte Em 2005 Ele fez o Live and Louder Com Scorpions Nightwish Destruction no lugar do Testament Que o Testament teve que cancelar Xamã Rage Dr. Sim E mais duas outras bandas E aí em 2006 Ele voltou a fazer o Live and Louder Com o Dave Lee Roth fechando Como headliner Stratovarius André Matos Douro Sepultura Nevermore Primal Fear After Forever Got Hard Mind Flow E Massacration Bom, aí a questão é a seguinte Esses dois festivais aí Inteiramente voltados Pro rock Pro metal Apenas um dia E o cara tomou prejuízo Em ambas as ocasiões Ele fez o primeiro Tomou um prejuízo Ainda assim Ele achou que ele ia Já tinha pego a manha Ia fazer o segundo E tomou prejuízo no segundo também Monsters of Rock aqui no Brasil Quem lembra bem aí da época Teve noventa e quatro Noventa e cinco Depois a gente só Teve noventa e seis Depois a gente teve Em noventa e oito E aí não teve mais Aí foi voltar Voltar a ter Monsters of Rock em 2013 Foram dois dias Depois de 2015 E aí não teve mais Monsters of Rock Desde noventa e quatro Quem lembra bem O nome do festival era Philips Monsters of Rock Ou seja Tinha um patrocínio ali Forte Da Philips Injetando um dinheiro No festival Também foi um dia só E aí a gente teve O festival foi sensacional A gente teve Iron Maiden Aquele 15 Slayer Man of War Megadeth Fake No More Alice Cooper Ozzy Foi sensacional Depois indo no ano 2000 também Em 2013 Em 2015 A gente teve Judas Teve o Keys de novo Teve o Man of War de novo Teve o Ozzy Motorhead Teve Sleep Knot Aerosmith Whitesnake Rat Bom, e aí o que acontece? Não sei Essas versões aí de 2000 E 2013 2015 Eu não sei Qual foi a situação Se Aconteceu prejuízo Para os produtores Versão de 94 Também não sei se teve prejuízo Porém A diferença é que ali Tinha um patrocinador Muito forte Que era Philips Estava injetando dinheiro Muito grande ali E mesmo assim Os festivais foram realizados Em um dia Então Muita gente reclamando Do Rock in Rio Rock in Rio são 7 dias Não tem como fazer 7 dias voltados para o Rock Muita gente fala Ah, mas lá em 85 Bom A realidade do país Principalmente hoje É muito diferente A gente vê a cotação Do dólar a 4 reais A gente sabe Que isso aí tudo Para pagar esses artistas Internacionais Tudo em dólar Então É complicado E naquela época Em 85 As bandas Quando fecharam Com exceção do Iron Maiden Se eu não estou enganado O Iron Maiden E aí De nacional Foi só Rita Lee E o Lee Mato Grosso Mas o Iron Maiden Acho que só tinha Só tinha na agenda Para fazer um show Só tinha como fazer um show Então eles assinaram Para fazer um show só Todas as outras bandas Assinaram para fazer Dois shows E aí Em relação ao nome Muita gente reclama Ah, então não mudasse o nome Quando Medina Isso aí eu estou falando Baseado no livro E em várias entrevistas Que eu assisti com Medina Uma pena Eu queria ter a oportunidade De ficar cara a cara Ali com Medina Para Para perguntar Exatamente isso aí Em relação ao nome Suponho eu Que naquela época Em 84 Quando ele idealizou O Rock in Rio Suponho eu Que pelo rock Está muito em evidência Principalmente Nas bandas De hard Lá nos Estados Unidos Também na Europa E aqui no Brasil O início ali Do movimento Chamado Do rock nacional Rock Brasil Acredito até Que isso aí Que motivou Ele colocar o nome Do festival De Rock in Rio Isso aí Nunca foi esclarecido Nem no livro Nem nos livros Que eu li Nem nas entrevistas Com Medina Mas uma coisa Que ele sempre Deixou bem claro É que a ideia dele Era fazer um festival De música Ele trouxe Bandas de rock Muito Muito grande Muito famosa Trouxe cara DC Ozzy Iron Maiden Queen Whitesnake E Todas essas bandas Tocaram duas vezes Então talvez Isso aí tenha criado Uma sensação De que tinha mais rock Porque Eles dividiram ali Então Quase que todo dia Quase que todo dia não Mas Uma quantidade muito maior De dias Tinha bandas Genuinamente De rock De metal E Talvez isso aí Tenha criado Essa coisa Que perdurou Muita gente fala Ah no Rock in Rio 2 Cara o Rock in Rio 2 Foi a mesma coisa Teve uma série De artistas pop New Kids on the Block D.Light Run DMC Roupa Nova Então Não desmerecendo As bandas De outros estilos Vejam bem A questão é Voltados Bandas voltadas Exclusivamente Para o rock Também não tinha Um dia Fora o dia do metal Que foi o dia 23 Guns N' Roses Fez duas apresentações No dia 20 E no dia 23 Ficou um dia Voltado para o metal No dia 20 Teve o Faith No More Mas os outros Todos os outros dias Nós tivemos George Michael Information Society Daddy Gibson Então Foi uma salada Cara Ahá Prince Então não foi Só rock também Mesma coisa Em 2001 Muita gente fala Teve o dia voltado Para o metal Dia do Iron Maiden Dia que topou o Ralford Sepultura E Teve lá o dia Do Red Hot Que é uma banda Que Não sou muito fã Não ligo muito Para Red Hot Chili Peppers Mas teve lá Tem muitos Sei que tem muitos fãs Então teve Red Hot Chili Peppers Silverchair Capital Inicial Um dia mais rock Mas não é um dia metal Então se a gente parar Para analisar Esses históricos Fora na Europa Que tem o VAC Que o São Tom Enganado Dura 3 dias O Hellfest O Hellfest Também parece que dura Todos esses outros festivais São festivais de um dia só Então na minha concepção Eu acho que seria inviável Você fazer um festival de metal Aqui no Brasil Como é o Rock in Rio Todos os dias Só rock Só metal Não vai ter público Não vai ter público Tanto que a gente vê aí O que aconteceu O exemplo do Live and Louder E o exemplo dos últimos Monsters of Rock Estava muito cheio Mas não estava lotado Não sei o Monsters of Rock Live and Louder Apesar de estar muito cheio O cara tomou prejuízo Provavelmente o cachê Dessas bandas Deve ser muito alto E outra Para você fazer um festival de metal Você precisa ter headliners Com nome de peso No nome Não só no som Mas no nome Um nome de peso Para poder atrair o público Então você pega um festival Tipo Lula, Pausa Que é uma salada Certamente os caras Têm um retorno financeiro Muito grande Apesar daquela salada musical ali Sempre vai ter público Então muita gente reclamando Do Rock in Rio Cara, o Roberto Medina E a Roberta Medina Que é a filha dele Eles estão um pouco se lixando Se o pessoal reclama do nome Se o pessoal reclama que Não tem rock O festival Dá um retorno financeiro absurdo Só você vê a quantidade De patrocinadores que eles têm Cara, tem a Itaú Tem a Heine Que tem mais não sei quem Cara, são muitos patrocinadores O retorno financeiro Que eles devem ter É muito grande Todos os dias Ingressos esgotados Os caras vendem todos os ingressos Então eles não estão preocupados Em botar só metal Eles vão botar um dia de metal Porque eles sabem Que o público vai comparecer Agora eles não estão preocupados Em botar dois dias de metal Eles não estão preocupados com isso Porque eles sabem Que todos aqueles lineups Que eles formam Que aquilo ali vai ter retorno E vai ter público Então aquele O festival Rock in Rio E aí eu não estou mais comentando A questão do nome Estou falando O festival Rock in Rio É um festival de música E cada vez mais Eles estão colocando Uma série de atrações Lá dentro Para atrair mais as pessoas E a música Uma hora Ela provavelmente Vai ficar de segundo plano As pessoas não vão nem mais Para assistir o show Vai para fazer selfie Para ficar postando Facebook Instagram Ficar se divertindo Lá em Tirolesa Rodas gigantes As pessoas não estão muito Preocupadas com música Fora a galera do metal Que eu tenho certeza Que a galera vai Por causa dos shows Mas Roberto Medina Roberto Medina Eles não estão preocupados Em fazer Vamos fazer um festival De sol voltado para o rock E o Rock in Rio Isso já virou uma marca Os dois primeiros Aliás o primeiro Ele botou o nome e tal Só que o negócio ficou tão forte Virou uma marca Hoje em dia A gente já teve Rock in Rio Las Vegas Madri Lisboa Vai ter a versão Santiago Então o Rock in Rio Ele já virou uma marca Não é Eles não estão preocupados Rock in Rio Festival de Rock Muita gente fica batendo Nessa tecla Já tem engraçado isso Cara Rock in Rio É uma marca Bom galera Então eu já estou me estendendo muito Eu vou encerrar por aqui Mas eu gostaria Do comentário de vocês Para saber Se vocês A opinião de vocês Se é viável Fazer um festival de rock De um final de semana Ou de três dias No Brasil Vocês acham que Realmente é viável Fazer isso Você vê que lá em São Paulo Teve também O Rockfest Com bandas Que tocaram No Rock in Rio Com exceção do Europe Teve Scorpions Halloween White Snake E aparentemente Estava lotado E aí As questões financeiras Eu já não sei Mas Público Eu sei que tem Mas Daí você colocar Dois, três dias Já Eu acho que já começa A ficar um negócio Perigoso Rio de Janeiro Então nem se fala Né cara Muitos shows Acabaram Saindo aí Do eixo Rio de São Paulo Tem muitos shows Que não vem Para o Rio Mais Porque Os produtores Não tinham Um retorno financeiro Então muitas bandas Nem tocam mais No Rio Infelizmente Por causa disso Bom Então vou pedir Mais uma vez Para vocês deixarem Aquele like maroto Para vocês compartilharem O vídeo do Rodson Line E para vocês comentarem Sobre esse tema Beleza Lembrando mais uma vez Galera Que Eu estou colocando Aqui só a minha opinião Só os meus argumentos Não sou o dono da verdade Então vou pedir Para você Argumentar Embaixo também Em relação A opinião de vocês Beleza Galera Um abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui